Ela é do tipo que chama atenção por onde ela passa Ela é do tipo que tira o seu chão, então nem tenta a graça Ela é do tipo que sabe o que quer igual em som Clichê, não acredito em sorte Calcula tudo na sua mente, eu paguei pra ver Coisa louca de outro nome Tô deixando tudo pra viver por nós dois Sem certeza da manhã, vamos viver agora Sem deixar pra depois Será que cê consegue me entender? É que o odeio fica longe demais Então vem pra perto, o destino é certo Deus, eu e você e nada mais Nada mais Nada mais Deus, eu e você e nada mais Deus, eu e você e nada mais Nada mais Nada mais E tem uma mania louca de me fazer refém É que com ela eu nem ligo pras as grupas Se eu tô com ela eu tô no céu Não sinto os meus pés no chão Só me dá sua mão Eu nunca perco a paz Então vem comigo E não me solta mais Ela é do tipo que chama atenção por onde ela passa Ela é do tipo que tira o seu chão, então nem tenta a graça Ela é do tipo que sabe o que quer, igual em som Clichê Não acredito em sorte Calcula tudo na sua mente, eu paguei pra ver Coisa louca de outro nome Tô deixando tudo pra viver por nós dois Sem certeza da manhã, vamos viver agora Sem deixar pra depois Será que cê consegue me entender? É que eu odeio ficar longe demais Ei, então vem pra perto O destino é certo Deus, eu e você e nada mais Deus, eu e você e nada mais Deus, eu e você e nada mais Nada mais Deus, eu e você e nada mais Boa noite, amor Amém, se cuide Se tem um dia abençoado amanhã Que tanto eu como você A gente tá com o dia melhor É bom desconto Quero falar que eu te amo muito